Música Defenda a ogiva da equipe inimiga Início da rodada Música Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Defenda a ogiva da equipe inimiga Início da rodada Música 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 Ogiva adquirida Música Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Música Defenda a ogiva da equipe inimiga Música Música Início da rodada Música 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 Missão cumprida Equipe inimiga eliminada Música Descenda a ogiva Música Início da rodada Música Estão, estão com granada! 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 Estão, estão com granada!